Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não junteis tesouros aqui na terra, onde a trácea e a ferrugem destroem E os ladrões assaltam e roubam Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu Onde nem a traça e a ferrugem destroem Nem os ladrões assaltam e roubam Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração O olho é a lâmpada do corpo Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão Como será grande a escuridão Querido irmão, querido irmão, o sermão da montanha que nós ouvimos nesses dias É fonte de sabedoria E nosso Senhor entra em todos os assuntos da nossa vida Vamos parar hoje num aspecto importante O que a gente busca, qual é o tesouro que enche o nosso coração Qual é a riqueza que nos faz felizes Você sabe que nós vivemos num tempo Em que somos praticamente estimulados a comprar, 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 gastar E você pode olhar em torno a si O risco das pessoas, o risco das pessoas comprarem, gastarem E inclusive irem além daquilo que é a sua capacidade De cumprir os compromissos, a sua capacidade de saudar os seus débitos Temos até práticas em si interessantes Mas quando você diminui os juros para lá e para cá Os impostos As pessoas se tornam vorazes para comprar Além daquilo que é necessário E nós nos esquecemos de que o supérfluo acaba fazendo mal Nosso Senhor quer abrir o nosso coração Para nós entendermos a vida de uma forma diferente Nosso Senhor quer nos participantes do seu amor Quer nos participantes do seu reino Mas buscar tesouros que não possam ser destruídos Pela traça ou pela ferrugem Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Onde os valores que orientam as nossas decisões? Ao terminar mais esta semana Iluminados pela palavra de Deus Estejamos dispostos a viver Como quem busca valores que duram até a eternidade Palavra de vida eterna Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Ele é um coração! Mas está o meu relato que Bow